Na infância, ainda com 14 anos, adolescência, você e a tua família já viviam todos muito bem ou não? Não. Ou já tinha uma estabilidade financeira pra tentar investir na tua carreira? Não, não. Minha família nunca teve essa estabilidade assim, né? No começo era pior. Minha mãe sozinha, né? Não tinha mais meu pai, minha mãe sozinha costureira, trabalhando pra criar três filhos homens. Ah, ela é costureira. Como é o nome dela? Nisseia. Olha, dona Nisseia, tô com umas roupas pra arrumar lá em casa. Beijo, dona Nisseia. Então, minha mãe é muito guerreira, eu tenho muito orgulho de falar dela, porque pra cuidar de três filhos homens, assim, sem o pai, é muito difícil. Nossa, não tem nenhuma irmã. Não tem nenhuma irmã. Nenhuma irmã. E aí, a dificuldade, ela só costurando e... Só costurando pra ganhar aquele dinheiro curto pra poder sustentar a gente. Não tinha esse dinheiro pra investir, então... Não tinha o que a gente fazer. Era estudar, né? Estudar pra cantar bem. Alguém poder ver e poder confiar no seu trabalho e você poder dar o seguimento. Mas isso ficou bastante tempo, porque agora que aconteceu isso. O Francesco acreditando... Alô, Francesco. O Francesco acreditou no meu trabalho. Que legal. E tá acontecendo esse trabalho agora, porque demorou bastante. Mas ainda assim, na época, você lembra de um momento muito difícil que tua mãe olhou assim pra vocês e falaram, Olha, peraí, eu tenho que trabalhar muito pra poder meus filhos comerem. Faltou o que comer? Faltou. Faltou. Faltou? Faltou bastante. E aí? Ah, eu via minha mãe chorar, né? Ah, filho, desculpa. A mãe não tá podendo te dar? Não, mãe, tá tudo bem. A gente entendia, assim, não sei como, mas a gente já entendia. Acho que via ela passar aquela situação. E via ela triste quando ela não podia dar. Então a gente acabava entendendo. Então a gente comia o que tinha. Ó, filho, hoje tem o pão. Hoje tem o arroz. Aí, geralmente, a gente deixava aquela gordurinha que fitou aquele ovo ali, né? E tal. A gente jogava em cima ali pra poder dar um sabor na comida. E já dormiu com fome? Já. Algumas vezes. Algumas vezes. Aí, mas assim, isso foi até eu ter também meus 12, 13 anos, que aí depois a gente mudou pra Minas. Ela recebeu, abriu uma proposta pra ela de trabalho em Minas, pra ser costureira. Foi Deus que mandou mesmo, gente, porque a gente tava bem apertado nesse momento. E ela foi e trabalhou numa das melhores empresas de Jacutinga. Aí mudou a vida. A Cidade das Malhas e tal. Sim. E aí mudou bastante a nossa vida. Aí ali foi quando Deus mandou leite e mel pra gente. Isso me emociona um pouquinho, porque ali realmente Deus mandou leite e mel na nossa mesa. E aí dali pra frente, nunca mais, minha mãe deixou faltar nada pra gente. E a gente foi crescendo também, né? O meu irmão mais velho também já foi trabalhando também. Meu irmão do meio também já foi trabalhar na malharia pra poder ajudar ela. Aí foi ficando um pouquinho mais fácil. E aí você lembra desse primeiro momento que vocês comeram ali juntos e comeram muito bem? Nossa, lembro. É. A mesa farta, ela orando assim, agradecendo a Deus, né? Sempre orando. Sempre orando, sempre agradecendo a Deus. E ela sempre acreditou no teu talento? Sempre. Minha mãe sempre acreditou. Às vezes ela ficava nervosa, assim, porque ela via nossa luta, né? Do dia a dia, a gente saindo, não tendo hora pra voltar. E até porque também, como ela tem o talento, né? E eu acho que como ela não seguiu na música, então ela queria que vocês tivessem uma estabilidade pra que não tivesse uma vida como ela, né? Tava tendo ali de batalha, de luta mesmo, né? Pra criar os filhos, né? Exatamente. Esse era o medo dela. Tipo, meus filhos estão tentando aí, sabe? É difícil essa vida. O medo dela era a gente ficar igual ela. Mas graças a Deus e aos meus orixás, tá tudo dando certo. Ai, tá tudo dando certo, viu, gente? Beijo aí pra essa mãezona, né? Maravilhosa. Beijo, mãe. Te amo. Ah, e agora tem de tudo, né? Tem um centro sacanagem. Ela cozinha bem? Nossa. Ai, meu Deus, tem um perigo. Não quero ir na casa dela, não, só vou sair de lá. Assim.